A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou águia, sou águia, sou águia, sou marabá Sou águia de coração Sou azul e branco, sou forte, sou paixão Guerreiro, sou campeão É cor, é raça, é emoção Nas asas do vento sou amor Sou marabá Brasil, sou da cor da flor Sou paz, sou ojo do Pará Sou águia de marabá É cor, é bola na rede Sacode a bandeira, levanta a poeira Sou águia, sou águia, sou águia, sou marabá Sou águia, sou águia, sou águia, sou marabá Tchau, tchau.